Ainda bem que te encontrei Agora sou mais feliz Igual não tem, me trata bem Do jeito que eu sempre quis Lembro, te olhei, me apaixonei Esqueci o que eu vivi Me dediquei, tanto lutei Pra te ter perto de mim F.M.O.D.A. F.M.O.D.A. Ainda bem, agradeça seu amor Ainda bem, ainda bem Quantas vezes já falei Te amo sem querer Mil vezes Quantas vezes me enganei Tentando achar você Um monte Até pensei em não me entregar Pra mais ninguém Mas aí, aí você vem E me faz tão bem Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e ser a paz Eu nunca amei Eu nunca amei ninguém assim Ainda bem Ainda bem Ainda bem Quantas vezes já falei Só do teu lado tudo é mais Só do teu lado tudo é mais Tudo é tão perfeito e cheira a paz Eu nunca amei ninguém assim Eu sei que foi feita pra mim Só do teu lado a emoção Faz acelerar meu coração Faz acelerar meu coração Enfim achei o meu lugar Agora eu sei O que é amor Ainda bem 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 Ainda bem